Fala meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Maravilha? Estamos de volta aqui ao quarto episódio de Satisfactory Um joguinho muito maneiro, se liga só na construção Opa, deixa eu botar um fone Um joguinho de construção, de linha de montagens Tem algumas coisas novas que eu preciso mostrar pra vocês Porque eu acabei o terceiro vídeo E galera, é incrível, não dá pra parar de jogar isso daqui não Dá vontade de ficar aqui, olhando, mexendo Trabalhando na linha de montagem, vendo mais coisas, enfim Primeiramente, eu dei acho que dois upgrades no nosso hub E a gente pode construir aqui em cima, eu acho que vai ficar maneiro Uma torre de vigia Vamos construir ela aqui, deixa eu ver certinho Aqui tá bom Vamos subir nela Olha que legal pessoal E olha a vista da nossa fábrica como já tá ficando Lembrando que isso daqui é o início, depois a gente vai fazer um piso, a fábrica em cima Vamos automatizar mais ainda as coisas Olha só, então aqui tá o hub, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete usinas de biomassa, de energia E ligamos, e tá tudo ligado E tá tudo funcionando redondinho Ali tá vindo cobre Cara, tá muito bonito Hoje nós temos uma construção muito importante pra fazer Uma construção gigantesca, um robô enorme Muito legal E vambora pessoal Vamos perder tempo no... Ai meu Deus Quase eu... Quebra as pernas Mas não quebra, só dá dano Olha só, vamos vir aqui já Nosso hub Ver o que a gente pode... Tá fazendo Eu peço daqui Que são as montadoras Que vai nos dar chapa de cobre Rotor E chapas avançadas Tá A gente pode upar esse daqui também Que vai ser motosserra e biocombustível sólido Ah, eu também mudei a câmera aqui A posição dela Mudei também a posição aqui Opa Aqui no OBS Pra ficar um pouquinho mais legal Pra vocês, eu acho Deixa ali no comentário Vê o que você achou A gente também tem que upar A base de salto Mas aí já vai, ó Já vai rotor Aqui também dá pra gente upar Eita, calma Triturador Uma lojinha Cartucho E upgrade da pistola de construção Bom, acho que a gente vai ter mais opções Na linha de construção Logística 2 Também esteira de nível 2 Aqui a gente precisa Urgente Falando nisso Eu já fiz algumas chapinhas na mão aqui E vamos upar A gente vai upar esses dois, tá Primeiro aqui então a logística Vamos colocar aqui os materiais Que tá precisando E vamos lançar O nosso foguete Eu queria subir aqui pra ver Vai que dá tempo Não vai dar tempo Olha lá Vai embora Vai lá pegar os upgrades e volta Olha o bichão já passou Bom, o que que eu fiz em off aqui Porque eu não me aguentei pessoal Não teve jeito Eu peguei esses dois Esses dois locais de extração de minério Olha só, tá vindo minério aqui Tá entrando nas fornalhas Tá saindo o lingote Belezinha Daqui Ele tá unificando, né Os dois Os dois lingotes Tá unificando E tá vindo pra esse reservatório Pra esse armazenamento Tá armazenando o lingote Daqui sai o lingote Divide Tá aí Sai um Divide Entra aqui Tá fazendo Tá fazendo barra de ferro A barra de ferro sai E faz o parafoso O parafoso sai aqui Olha só que bonitinho Olha que da hora Sai ali, ó Minério de ferro Lingotezinho Estoca Vai ali Faz a barra Vem aqui Faz o parafuso E daqui, ó Eu coloquei dois Conteiros aqui em cima Pra estocar Nossa, tá muito da hora Isso aqui, mano Tá muito da hora Pra estocar o parafuso Que a gente vai começar Agora, né A fazer um outro tipo De material Ah, Zica Porque você estocou Tudo pertinho aqui Pra ficar mais fácil Na hora de A gente puxar Tá Inclusive Como a gente já mandou Nosso bichinho voar A gente já pode fazer As esteiras nível 2 Ó Esteira vertical Agora Poste de transporte Essa esteira nível 2 É muito boa Ela É a esteira mais rápida Então ali no parafuso Eu estou precisando De agilidade Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais umas chapinhas Aqui rapidão Na velocidade da luz Ó Pronto Eu fiz algumas aqui E vamos já dar upgrade Nas nossas esteiras Aonde a gente precisa Maior agilidade Tá Que seria Ó Aqui tá legal Ali já tá engarrafando Aqui tá precisando De mais agilidade Então vamos pegar aqui Nível 2 A gente vem aqui ó E só clica E já melhorou Só que essas máquinas Estão demorando Para fazer Essas barras E aqui não tem jeito Porque aqui ó Tá chegando Só que ela demora Para produzir Só que aqui tá Um pouquinho mais rapidinho Para entregar Beleza Vamos também Dar upgrade Nessa linha aqui ó Opa Então ficou os dois Aqui ó A gente poderia dar upgrade Nessas esteiras aqui Mas vamos gastar bastante Ó Aqui vão 6 A parte esquerda aqui Então tá legal Faltou essa parte aqui ó Para entregar mais rápido Os parafusos Que a gente vai começar A usar bastante Outra coisa Que eu queria construir Com vocês Meu Eu construí E desmontei Eu queria mostrar Para vocês Uma parte grande Aqui atrás ó E é nela Que a gente vai construir Uma parada gigante Pessoal Que é Especiais Elevador espacial Requer entrega De peças espaciais Do projeto Para concluir As fases Do projeto De projeto montagem Conclusão De fase Do elevador espacial Desbloquear Novos níveis No terminal Hub A gente já tem Algumas coisas Para upar O hub Mas vamos construir Isso aqui Porque isso aqui É muito bonito Volta cimento Vou pegar cimento Aqui rapidão A nave voltando Já já E agora a gente pode construir Nosso elevador Olha o tamanho Disso daqui Vai ficar bem apertadinho Pé da base Pode ser aqui Pode ser aqui Cadê a entrada Nossa Dá para colocar Material Dá para fazer Esteira Nela Caramba Olha Isso Galera do céu Olha o tamanho Desse bicho É um elevador Espacial Nossa Nossa Ó Olha o que está vindo Lá em cima Nossa Nossa Olha Olha Esse monstro Ficou Está vindo uma haste central Agora Louco hein Muito maneiro Muito maneiro mesmo Bom O que ele precisa aqui Olha só Aqui ó Eita Como é que o pulo Tem alguma coisa aqui De Aqui ó Fundação Rampa Tá Depois a gente vai arrumar Isso daí Entrega de recursos Do elevador Espacial 1 Projeto Montagem Plataforma Entrega Desbloqueará Níveis 3 E 4 Status Carregar Recursos Ó Tem uma alavanca E precisa de chapa avançada Pra fazer a chapa avançada A receita aqui padrão É uma chapa reforçada E um rotor Isso Isso Já sei Maravilha Então Tem esteiras aqui ó Que dá pra gente Nossa Vai ficar muito longe da base Desse lado também tem Ah também tem Olha que da hora Então a gente precisa Colocar itens Nesse Nesse elevador espacial Pra gente Lançar ele E conseguir Novas Novos níveis Novos Novos equipamentos Maravilha Vamos lá A gente já tem agora Produção Essa montadora A montadora Opa A montadora ó Precisa de rotor E cabo A gente não tem rotor E cabo Aqui a gente pode fazer Rotor Ah dá pra fazer aqui ó Cabo a gente tem Então é barra de ferro E parafuso A gente faz rotores Beleza Eu vou fazer bastante rotor aqui Pra gente fazer Bastante fábricas novas E já volto com vocês Eu fiz bastante Rotores E chapas Tá Vamos pegar aqui Biocombustível Que eu tenho Tá aqui bastante E vamos ver Que biocidão Ó Aqui acabou Vamos ligar Não ligou Aqui também acabou Liga Opa Aí ó Vamos aproveitar Ó Também tá sem Eita Acabou de tudo Tá sem O combustível É Biocombustível Tá sendo Um probleminha Eu acho que daqui a pouco A gente vai liberar Carvão É Mina de carvão E tal Aí Que eu acho Que a gente vai ficar Mais sossegado Em relação A esses BO aqui Do biocombustível Ah mas porque Você tá enchendo tudo Pra tudo ficar igual Ficar tudo Com 200 E a gente fica A gente fica safe Pra trabalhar Então vambora Guardo isso daqui Dá pra construir um pouquinho Mais de biocombustível Mas vou começar A nossa linha de montagem Pessoal Vamos fazer agora As montadoras A gente tava trabalhando Com o construtor Vamos trabalhar agora Com montadora Rapaz Olha o tamanho Isso daqui São duas entradas E sai Uma Vamos ver Vamos colocar Uma aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Não vai caber Tá Então Vamos ver Peças padrão Peças industriais Elevador espacial Tá Então Pra fazer a chapa Precisa de chapa E parafuso Já vamos começar Aqui Aqui é cabos Fios Parafuso E parafuso Vamos pegar um parafuso Estica pra cá Nessa segunda Aqui a gente vai ligar Beleza Então aqui vai começar A vir Parafuso Olha lá Já começou Agora a gente precisa De chapa Vai Vai intercalar Isso aqui Muitos Contêiner Juntos Não é bom Galera Acabei de Perceber Isso Vem aqui Retinho Virou Pega Isso daqui Vamos subir Vamos ver Se vai dar Isso daqui Colocou Aqui Beleza Na real Vamos lá Vamos fazer Depois a gente arruma Entendeu Vai passar Aqui Vem pertinho Aqui Vem pertinho aqui Ah porque você subiu Aqui Para entrar Outras esteiras Aqui nessas duas Entendeu Já tem um espaço Aqui Já está vindo Chapa E o parafuso Beleza Aqui Aqui a gente vai fazer Então Chapa reforçada Maravilha Aqui da chapa reforçada Faz um container Vai escurecer bem agora Faz um containerzinho E liga Beleza Vamos É a afiação Aqui vai começar A ser um probleminha Mas beleza Põe aqui Aqui a gente consegue ligar Consegue Ligou aqui Liga uma Liga duas Já está fazendo A chapa reforçada Vai parafuso E vai seis chapas de ferro Chapa de ferro Você está vendo Está entrando legal Gostosinho E o parafuso É mais complicado Vai terminar Uma chapa aqui Vamos ver Acho que vai chover Ó Tem doze Vai terminar E já tem doze esperando Beleza Tá bom Tá bom o esqueminha Tá bom E a chapinha Tá saindo E está me estocando Chapas Vou pegar um pouquinho Para mim Beleza Aqui também Vamos fazer Um container Liga E aqui a gente vai fazer Chapa também Ou armação Vamos fazer rotores Que é barra e parafuso Agora a gente tem que trazer Para cá Barra e parafuso Entendeu Aonde tem Parafuso Tem aqui em cima Vamos pegar ele aqui Encavalou aqui Deixa eu ver o parafuso Onde é que está Então Barras já estão Já está chegando E agora falta Parafuso Por isso que eu fiz Dois de parafuso Ali Vai direto Vai direto Show de bola Tem mais dois daqui Para a gente tirar Nossa Vai ser Poço Vai chegar aqui Barras e parafuso Para fazer o rotor E o rotor Vai ser estocado Assim como A barra reforçada Beleza Tá Temos dois Itens novos aqui Sendo feitos Tá Como é que está aqui Está vindo a barra Está vindo o parafuso Aqui a barra já encheu Nós temos 190 Em estoque Dentro aqui O parafuso está indo Então o que a gente faz A gente vai ter que aumentar A velocidade De entrega Aqui Dos parafusos E aqui daqui a pouco Vai acabar Eu acho 45 Está descendo Do que está enchendo Como assim Aqui Lá para o outro lado Aqui O que vai clarear Vai ficar mais seio Está saindo E está entrando Então está entrando Menos Do que Ela está consumindo Lá entendeu Está consumindo mais Do que está entrando Então a gente tem que Sempre ficar Espetra Nisso Está aí Eu tenho barras Comigo Tenho Então vamos melhorar Essa linha de produção Aqui Para esteira 2 14 chapinhas Beleza Beleza A gente pode melhorar Aqui né A entrega lá Mas por enquanto não Porque eu nem tenho chapa Eu poderia ter umas luzes Para iluminar a base Olha a lua que bonito É isso É isso É isso Deixa eu ver aqui Uma coisa Tá Então nós já fizemos Esses dois novos itens Que é Rotor E chapa Beleza Só que só o que eu quero É isso aqui Eu quero Eu quero essa chapa aqui Que vai Que vai a chapa E rotores Tá O que a gente vai fazer Vamos construir Espera aí Nós temos agora Ainda Vai faltar Vai faltar Caramba Para de andar A gente tinha que ter Mais dois Esquemas desse daqui Para parafuso Onde tem ferro Nesse local Ah Galera Tive uma ideia Para ficar Bem safe Se liga só Olha o cobre Chegando Nós temos duas minas De ferro Aqui Em cima Eu vou pegar Essas duas minas Nós vamos fazer Parafuso Sim senhor Ainda precisamos levar Parafuso Para lá Tá dando aqui Se eu cair Então lá de cima Então ali de cima Tem dois ferros E eu quero mais dois Esqueminha de parafuso Fazendo Igual isso daqui Igual isso daqui Igual isso daqui E vou trazer Para cá Aqui em cima Nossa Vai ser da hora Vou colocar aqui Já vou construir Mais dois Contêineros Tchau 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 Tchau, tchau Caiu tudo É uma energia só Uma ligação só Aqui tá funcionando Ah, acabou Já acabou Tá consumindo muito, pessoal Vou construir mais duas aqui Três E eu vou sair pra pegar Muita, muita, muita Biomassa e muita Eu vou sair pra pegar bastante material E eu já volto com vocês Guarda isso, isso, isso Ah, pessoal Também, ó E eu quero liberar a motosserra Aqui, ó, motosserra Vamos liberar Etapa desbampiada Aqui, ó, motosserra Faz o medo Vai bater ali, cuidado Ó, ele bateu, hein Bateu que eu vi Então guarda isso, isso, isso A gente vai usar Motosserra A gente precisa de biocombustível pra motosserra A gente não tem nada Vamos ver que eu troco um e dois aqui, ó Nossa, nossa fábrica tá muito grande, muito grande E a gente já pode fazer biocombustível sólido Pessoal, então é isso O videozinho de hoje A gente vai trazer O parafuso de lá Fizemos essas duas novas máquinas aqui Pra fazer novos materiais E no próximo vídeo Creio eu que a gente vai Atrás já de Um novo tipo de combustível, pessoal Tá complicado isso aqui Porque só atrás de biomassa Tá bem complicado A gente precisa desbloquear alguma coisa aqui Que vai ser o carvão Pelo que eu sei Tá bom? Se inscreva no canal Ative o sininho E bora continuar essa maravilhosa Gameplay de Satisfactory Chegou, bichão Beleza? Um forte abraço Tchau Obrigado